Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias desta quinta-feira. Hoje é dia 26 de setembro de 2019. A partir de agora as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região, você participa aqui junto comigo pelo WhatsApp. O número é o 997-82-4426. 997-82-4426. Envie vídeos, imagens aí, áudios aqui para a nossa central de jornalismo, os acontecimentos do seu bairro, os problemas, as situações aí das estradas também das rodovias. Pode participar, seja o nosso repórter. Olha, a gente começa com uma informação de suposta agressão aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um professor, ele está sendo acusado de agressão a uma criança de 7 anos. Essa criança seria aluno dele. Esse fato aconteceu na terça-feira à tarde, por volta das 5h30 e o caso foi divulgado ontem, né? O boletim de ocorrência foi registrado, disponibilizado para a imprensa ontem. Veja aí, um homem que agrediu a chutes, um menino de 7 anos. Esse condomínio é o Bosque das Árvores. Segundo a família da criança, o agressor é o professor de futebol. A família da criança contou que a aula ocorria à tarde na quadra do condomínio. A gente vai mostrar imagens para você aqui, veja só. No momento, é essa criança, né? Esse menino de camiseta, camisa aí, ó, vermelha, levantou. Ele levanta. Vamos ver. Ah, ele é o professor, né? É o professor. É o professor. Levantou. Olha só. Imagens chocantes. A gente vai voltar agora, olha lá. Levanta. Ele vai levantar nesse momento, tá vendo? A criança corre. bem no centro ali da quadra. Puxa o menino, dá chutes nele. E aí os outros coleguinhas foram falar para a mãe o que havia acontecido. Ele saiu correndo. A agressão deixou marcas nas costas da criança. Os parentes estão revoltados. Os pais registraram o boletim de ocorrência. Veja aí, as marcas que ficaram nas costas dessa criança. Olha, é um absurdo que isso ocorra. É um absurdo. É lamentável. Agora, a vara da infância e da juventude, o conselho tutelar tem que ver o que realmente aconteceu. Nada justifica, nada, absolutamente nada justifica a agressão a essa criança de sete anos. O professor tem de ser ouvido, claro, né? Mas, é... Agora, cabe à Polícia Civil uma investigação sobre esse caso que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste na terça-feira à tarde. Olha aí, na terça-feira à tarde aconteceu esse episódio, mas na sexta-feira passada houve, por volta da uma da tarde, a invasão de três criminosos aqui no Tiburi Shopping. Eles roubaram a Casas Bahia, levaram lá quatro sacolas com celulares. No total foram cem aparelhos levados pelos ladrões. Eles renderam. Os funcionários levaram até o estoque e lá, né, após a prática, fugiram com o veículo. E esse veículo foi abandonado ali às margens da SP-304 no Jardim Gerivá. E ontem, é... à tarde, veja aí, ontem à tarde, um outro roubo parecido, idêntico ao que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste na sexta-feira. Só que a cidade-alvo foi Piracicaba. Segundo a Polícia Militar, três homens armados invadiram o estabelecimento, que é o... lá no shopping, renderam os funcionários e levaram os aparelhos celulares. Cerca de 17 aparelhos foram roubados. Agora, o que não cabe na minha cabeça, que não entra aqui? A questão é o seguinte, a ousadia, primeiramente, desses criminosos que invadem aí um shopping com a imensa facilidade. Aí há de se perguntar, há de se perguntar, né? Mas não tem segurança? Cadê a segurança privada do shopping? É cobrado um absurdo em seus estacionamentos, né? E pra quem vai passear, passar horas, né? Com a família, levar os filhos, ir ao cinema, aí acaba se sentindo inseguro. Porque essa não é a primeira vez que essa loja, a Casas Bahia, do shopping aqui de Santa Bávara do Oeste, do Tívoli, é assaltada. Neste ano, já foram, se eu não me engano, duas, três vezes, né? Duas, três vezes. Sabe? Ah, os nossos governantes, o poder público tem que ver uma forma, né? Uma alternativa, uma estratégia pra poder inibir. Não adianta só lá, né? Seguranças lá, andando lá, né? Pra cima e pra baixo, câmeras de segurança. Inclusive, as imagens não foram disponibilizadas, pelo menos pra nós aqui, não. Pro jornal da TV, as penotistas, não foram disponibilizadas as imagens de segurança pra gente tentar identificar aí os criminosos. Mas o que não dá mais é ver esses bandidos agindo com a maior facilidade em um shopping. Olha a Ronda Ostensiva Municipal. A Guarda Civil Municipal recuperou no começo da madrugada de hoje um carro roubado no bairro Cordenunce, em Americana. A equipe localizou na rua Henrique Cordenunce, uma Exporte aqui de Santa Bárbara do Oeste. O veículo havia sido roubado por dois criminosos na rua 1º de Maio. A ocorrência foi comunicada na Central de Polícia Judiciária. Olha, você vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também ative o sininho pra que a gente possa sempre notificar você, avisar você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Olha, e tá acontecendo neste momento na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Exatamente, né, completa, a Câmara de Santa Bárbara do Oeste completa exatos 150 anos de instalação nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. A data está sendo celebrada como uma sessão solene, que já começou desde as 10 horas da manhã, lá no plenário doutor Tancredo Neves, com a presença aí de historiadores, convidados, que farão o resgate histórico desse século e meio. Foi no ano de 1869 que o município se tornou independente, politicamente, né, da vizinha Piracicaba, por meio da lei que foi sancionada em 15 de junho. Eleições foram organizadas e três meses depois, no dia 26 de setembro de 1869, a primeira reunião camarária foi realizada e os sete vereadores, na época da primeira legislatura, tomaram posse, que hoje, hoje tem 19, né, 19, com um assessor, com um assessor. E eu quero aqui parabenizar, inclusive, o trabalho do presidente atual, presidente Felipe Sanches, que vem desenvolvendo aí um trabalho muito sério à frente como presidente da Câmara Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste, né, tô passando aqui sabonete não, é que se faz um trabalho bom, a gente tem que falar, né, a gente não é de ficar falando muito, dando elogios, mas a gente tem que ser justo ao que a gente vê, né, não pode ser ingrato a nada. Os nossos internautas aí, a Tuane e o Jean, um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho, o Diego Moura dos Santos também, bom dia, abraço, Nilson Araújo, Maria Aparecida Leite de Oliveira, pessoal que interage aqui junto com a nossa live ao vivo, é, pra todo o Brasil, às 10h58. E a qualquer momento a gente volta com informações sobre o caso, é, desse professor que foi, é, está sendo acusado de ter, é, agredido a criança de 7 anos, estaria ali nesta quadra, é, olha aí, o professor estava sentado, levanta, a criança sai correndo, segundo a mãe dessa criança, é, parece que a criança, é, faz tratamento, toma inclusive, é, medicamentos controlados, né, e aí a revolta dos pais, a revolta dos pais, é claro que há de se revoltar, se fosse, volta pra mim, se fosse com o filho meu, se fosse com o filho meu, ah, meu amigo, meu amigo do céu, hein, é, não é, não que não seja com o filho meu, mas, mas não pode, em hipótese alguma com o filho de ninguém, ainda mais se, uma criança, a gente volta, durante a nossa programação pela Rádio Brasil, também você acompanha. Muito obrigado pelo carinho, valeu! Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Nos acompanhe nas redes sociais, no Twitter e também aqui pela página no Facebook. O que é 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 Vamos lá.